Uau, uau, slay, uau, 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 uau Yeah, 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 uau, 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 uau Olha pro meu patérico, uau, uau, uau Diver, diver, uau, uau Diver, diver, uau, uau, uau Vários holofotes mimarem, nunca perco o fone Tirei a lama dos dedos e joguei no meu corpo Me apaixonei na nota, nós virou, foi sós Sabe, eu nunca misturo o amor com os negócios O fato é que não puço, ostento minha joia Tipo um boto nadando, ele é cor de roli Ela perde de quatro, ela perde de quatro Diamante na China, cor de uma fara Mas eu nunca me iludo com essa esvadia O meu olho tá baixo, parece alergia O meu lucro rendendo nesse dia a dia Minha carteira com queijo virou uma espinha Ela funciona minha corrente, ela combina com tudo Todas as pedras que eles me jogaram Juntei tudo e coloquei no meu dedo Vou me candidatar a prefeito Pra legalizar planta e vender igual varanjo Essas notas parece até o que? Quando eu fumo essa planta eu viro até o Batman Nunca durmo, fico igual o Moisés Fico japonês, fico oriental Faço fumaça e fico no alto A minha peça é tipo a ratoeira com rato Ela é toda nojenta, não gosta de otário Todo meu suor se transforma no parco Eu nado nessa pulso e como eu fosse um barco Minha cara é um fuzil, ela saiu do armário Lego meu bolso, sempre tem espaço pro espaco Vários holofotes mimar, nunca perco Tira a lama dos joelhos e joguei no meu copo Me apaixonei na nota, nós virou, foi sós Sabe, eu nunca misturo o amor com os negócios O fato é que no pulso, hoje tento minha joia Tipo um boto nadando, ele é cor de roda Ela perde de quatro, ela perde de quatro Diamante na tina, cor de uma fara Mas eu nunca me iludo com essas vadias O meu olho tá baixo, parece alergia O meu lucro rendendo nesse dia a dia Minha carteira com queijo virou a espinha Da luz na minha corrente, ela combina com tudo Todas as pedras que eles me jogaram, eu juntei tudo e coloquei no meu dedo Vou me candidatar a prefeito Pra legalizar planta e vender igual baranjo Essas notas parecem até o que? Quando eu fumo essa planta, eu viro até o Batman Nunca durmo, fico igual mocego Fico japonês, fico oriental Faço fumaça e fico no alto A minha peça é tipo a ratoeira com rato Ela é toda nojenta, não gosta de otário Todo meu suor se transforma no pai Eu nado nessa puça e como eu fosse um barco Minha cara é um fuzil, ela saiu do armário Do meu bolso sempre tem espaço pro parco Uau!